Olá, eu sou o Pedro Paulo Pacheco e hoje nós vamos ver mais um Diário de Obras. Eu já mostrei para vocês os pisos que eu escolhi para a minha casa, mas isso lá na loja. Aqui, ao vivo, é uma outra coisa. Esse piso que está aqui, que todo mundo viu essa foto no meu terraço, com essa amplitude, é um piso da Portinari, que ele tem uma junta seca. Exatamente, ele não tem rejunte. Tem um rejuntezinho só superficial para dar um acabamento e não ficar parecendo um tom mais escuro, um tom mais do piso. Mas eles são colados um no outro. É menor do que um milímetro essa espessura, para criar todo esse pano cinza e liso desse chão. E, para isso, eu precisei comprar este piso e especificar este tipo de piso. A Portinari tem diversas linhas de piso com junta seca, mas esse foi o escolhido para a minha casa. Ele tem 90 por 90. Eu escolhi desse tamanho por causa dos recortes e por causa de ser junta seca e estar sobre uma laje, porque aqui embaixo, a minha adega, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, eu precisei escolher um piso especificando para querer não trincasse. Mesmo com essa tecnologia nova de junta seca, a gente tem que se ater às questões técnicas e físicas da obra. A laje, ela se movimenta. Mas ver o piso na obra é completamente diferente de ver aquela amostra. Mesmo que ele tenha o mesmo tamanho, mas uma peça só, é completamente diferente. Completamente diferente também ver a questão de iluminação solar da casa. Para isso que precisa do arquiteto para especificar o piso. Porque lá na loja, é uma coisa, aquilo tem que ser muito mais inferior do que está aqui na obra. A visão de lá não pode ser a melhor visão. Essa visão da obra tem que ser a melhor visão. Porque se você vê lá na obra, lindo, maravilhoso, e aqui na obra não ficou bom, é porque a escolha não foi correta. Todos os pisos podem dar certo em vários ambientes, ou principalmente em várias aplicações. Mas será que aquela aplicação é ideal para aquele ambiente? Eu vou mostrar para vocês uma outra ideia. Essa é uma outra aplicação de piso. Esse piso é um piso hexagonal e ele tem um tom de vinho. Tom de vinho Malbec. Porque essa aqui é a minha adega. Esse piso também está comprado na Cortinari. É uma marca parceira. Ela é uma marca chamada Atlas. Ele vende exatamente pisos assim, mais retrô. Só que a diferença desse para o lado de cima é que essas juntas têm 5mm para a gente colocar o rejunte. Por conta da imperfeição do produto, porque ele é praticamente feito artesanalmente, e principalmente para criar o aspecto que eu queria, que é uma solução de piso mais retrô. Toda essa área aqui, ela foi assentada nesse piso, que ele tem a variação de cor. São seis variações de cores em todo esse piso. São seis variações de vinho Malbec ao redor do mundo todo. Era isso que eu queria criar. Esse sensorial e essa mensagem subliminar sendo uma adega. Infelizmente, eu não vou rechear todo esse espaço com vinhos. Não era nem a minha intenção principal. Aqui é o ambiente que eu vou sentar e apreciar vinhos. Mas a minha adega vai ser uma adega climatizada, que eu vou mostrar para vocês logo quando ela estiver pronta. Atrás de mim, lá no fundo, é o meu espaço dormir, que vai receber um outro piso que também lhe é a mais para o retrô. Não sei se vocês lembram, mas imita um tom de granilite. Então, fazer essa composição de dois tempos completamente diferentes, o contemporâneo e o vintage, isso é super prático e super factível na casa de vocês. Na minha casa, no pavimento inferior, eu coloquei toda a minha parte de área de lazer. Então, minha adega, onde eu vou receber as minhas pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu vou convidar para cá. Área gourmet lá no fundo e toda a parte aqui em volta de apreciação dos vinhos. Mas aqui em cima de mim, bem no meu telhado, está o terraço. Então, eu coloquei a casa separada. Ambiente social em cima e ambiente social embaixo. A parte de cima é totalmente clean, totalmente contemporânea. Essa aqui eu tentei brincar com o meu segundo estilo predileto. Também foi porque eu não cheguei a uma conclusão de qual estilo eu ia querer para a minha casa. Isso é muito difícil para o arquiteto. Então, mesclei os dois. Mas olha a diferença de aplicação. Esse piso merece um rejunte um pouco maior. Não por conta da especificação técnica do produto somente, mas por conta da aplicação estética desse produto, para criar esse ar retrô. E é isso que precisa ser pensado na sua casa. Lá em cima, no terraço, eu preciso de uma área livre para poder fazer limpeza. Aqui eu não vou jogar água, não vou precisar fazer essa limpeza, não vai ter tanta sujeira. Então, daí o rejunte um pouquinho mais bruxo. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.